Achei muito satisfatório esse processo desse ano, dividido em várias etapas por setores. E o cadastro online, eu achei que viabilizou e acelerou o processo de inscrição. Gostei muito da forma que foi o atendimento hoje. Muito organizado, o pessoal muito rápido. Muito prático, foi uma excelente estrutura que fizeram, que montaram. É menos tempo de espera na fila. Já estou liberada, porque o atendimento foi bastante eficiente. Tchau.